LENÇO 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 PAREDE 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 FORMA 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 ESPERAR 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 PROBLEMA 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 PAUSA 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 CAVERNA 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 Qual 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 Louco 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 Lenço Lenço Pared Pared Forma Forma Esperar Dimit Dimit Problema Problema Pausa Caverna Caverna Qual Qual Louco Louco Helicóptero 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 Dor Dor Aceita Remédio 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 Preferir 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 Fio 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 Escapar 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 Corrida 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 Útil 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 Introduzir 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 Helicóptero Helicóptero DOR DOR Aceita Aceita Remédio 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 Preferir 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 Fio Fio Escapar 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 Introduzir Castelo 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 Vista 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 Acreditam 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 Golpe 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 Também 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 Acidar 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 Parece 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 Gravata 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 Momento 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 Cuidado 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 Castelo Castelo Vista Acreditam Acreditam Golpe Golpe Também Azidar Azidar Parece Parece Gravata Gravata Momento Momento Cuidado Cuidado Febre 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 Seco 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 Olum Olum Lagrim 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 Ball Baseball P潮 Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Pedir Impostado Oitavo 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 Mal 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 Grande 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 Garagem 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 Febre Febre Século Século Óleo Óleo Lágrima Lágrima Vésibol Vésibol Pedir Ampostado Pedir Ampostado Oitavo 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 Mal Mal Grande Grande Garagem 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 Sombrio 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 Trimestre 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 Solgave 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 Salgado Ocultar 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 Assim 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 Rico 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 Até 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 Encontro 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 Do que Do que Do que Do que Dormir 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 Sombrio Sombrio Trimestre Trimestre Salgado Salgado Ocultar Ocultar Assim 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 Rico 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 Até 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 Encontro 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 Do que Do que Do que Do que Dormir Dormir Puxar 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 Dentro 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 Guia 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 Diariamente 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 Legal 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 Ganho 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 Piloto 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 Casal 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 Porquê 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 Usualmente 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 Puxar 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 Dentro Dentro Guia 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 Diariamente 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 Legal 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 Ganho 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 Mis Pei Can Ped Seja Quintenção Guia Usualmente Ignorar 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 Sangue 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 Certo 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 Bastante 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 Significar Significar Conter 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 Ouvir 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 Presente 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 Suave 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 Ignorar 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 Sangue Sangue Certo 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 Bastante Bastante Compartilhar Compartilhar Significar 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 Conter 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 Ouvir Ouvir Presente 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 Suave 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 Dov En Dov Coat Dov Coat 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 Par, par, língua, 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 língua. Mais distante, mais distante, mais distante, mais distante, frustrar. Perigoso, perigoso, perigoso. Areia. 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 Nava. 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 Varreres. 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 Acima, acima, em lobro, em lobro, par, par, língua, língua, mais distante, mais distante, frustrar, frustrar, perigoso, perigoso, areia, areia, nava, nava, varrer, varrer, acima, acima, difícil, 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 país, 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 mesa, 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 paz, 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 por aí, por aí, por aí, por aí, por aí, rapidamente, 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 xadrez 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 preencher, calma, 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 grau, 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 difícil, 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 país, 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 mesa, 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 paz, 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 por aí, por aí, rapidamente, 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 xadrez 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 xad Grau Grau Potts 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 Primário 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 O O O O Vistem 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 Poema 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 Placa 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 Doce 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 Sete 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 Já 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Pode 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 Primeiro 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 O O O Desktop Vestem. Poema. Poema. Placa. Placa. Doce. Doce. Sete. Sete. Já. Já. Por favor. Por favor. Delicioso. 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 Mente. 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 Quarto. 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 Precisar. 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 Ciudad. 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 Fium. 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 Ódio. 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 Desenhar. 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 Terrível. 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 Atrás 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 Delicioso Delicioso Mente Mente Quarto Quarto Precisar Precisar Cidade Cidade Filme Ódio Ódio Desenhar Desenhar Terrível Terrível Atrás Atrás Dividir 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 Deitar Dividir 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 Sétimo 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Maravilha 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 Grosseiro 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 Trancar 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 Pacote Dividir Dividir Deitar Deitar Poeira 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 Sétimo Sétimo Lado fora Lado fora Maravilha Maravilha Grosseiro 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 Trancar 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 Tornar-se 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 Pacote Pacote Permitir 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 Programa 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 Computador 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 Vai 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 Div 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 Continuar 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 Cronograma 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 Programa contar, 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 tímido, tímido, tímido. Público, 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 Permitir, 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 Programa. Programa, Computador, Computador, Vai, Vai, Devo, Devo. Continuar, 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 Cronograma, Cronograma, Contar, Contar, Tímido, 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 Público, Público, Manter, 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 Interessante, 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 Aluno, Aluno, Aluno Aluno Ilha 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 Prática 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 Desejo 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Estranho 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 Mover 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 Favorito 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 Manter Manter Interessante Interessante Aluno Aluno Ilha Ilha Prática Prática Desejo 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 Alguma coisa Alguma coisa Estranho 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 Geral, 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 rocha, 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 boa. Boa, boa, boa. Exposição. 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 Causa. 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 Contagem. 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 Concertar. Consertar. Concertar. Concertar. Quadrinho Vida 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 Previsão 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 Geral Rocha Rocha Boa Boa Exposição Exposição Causa Causa Contagem Contagem Consertar Quadrinho Quadrinho Vida Vida Visão Visão Diferença 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 Chateado 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Pesado 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 Frase 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 Aldeia 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 Claramente 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 Milagre 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 Restejar 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 Maio 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 Diferença Diferença Chateado 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Pesado 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 Frase Frase Aldeia Aldeia Claramente Claramente Milagre Restejar Restejar Maio Maio Dor de dente Dor de dente Dor de dente Dor de dente Sem 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 Estilista 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 Pasta de dente Pasta de dente Pasta de dente Pasta de dente Cozinha 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 Movimento 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 Desouro 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 Clar 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 Chinês 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 Ensinar 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 Dor de dente Dor de dente Sem Sem Estilista Estilista Pasta de dentes Pasta de dentes Cozinha Cozinha Movimento Movimento Tesouro Tesouro Polar Polar Chinês Chinês Ensinar Ensinar Só 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 Cansado 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 Mercado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Espalhar 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 Senhorita 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 Barulhento 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 Dinheiro 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 Tiro 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 Espero 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 Só 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 Cansado Cansado Mercado 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Espalhar Espalhar Senhorita 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 Barulhento Barulhento Dinheiro Dinheiro Tiro 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 Poderia. 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 Através. 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 Sobre. 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 Porquê? 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 Lago. 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 Maneira. 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 Passatempo. 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 Globo. 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 Deixei. 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 Passar. Passar. Poderia. Poderia. Através. Através. Sobre. Sobre. Porquê? Porquê? Lago. Lago. Maneira. Maneira. Passatempo. Passatempo. Globo. Globo. Deixei. Deixei. Jovem. 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 Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Trazer. 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 Junte-se. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Cava. 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 Vários. 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 Estação. 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 Viagem. 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 Passado. 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 Jovem. Jovem. Desenho animado. Desenho animado. Tego. Trazer. Trazer. Junte-se. Junte-se. Duas vezes. Duas vezes. Cava. 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 Caiva. Cava. Vários. Vários. Estação. Estação. Viagem. Viagem. Passado. Passado. Baixo. 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 Em breve. Em breve. Em breve. Em breve. Ordem. 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 Venda. 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 Universidade. 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 Nunca. 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 Escalar. 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 Oceano. 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 Saco. 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 qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa qualquer coisa baixo baixo em breve ordem ordem venda venda universidade universidade nunca nunca escalar escalar oceano oceano saco saco qualquer coisa qualquer coisa brilho 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 Contundente Contundente Tamanho 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 Sentar 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 Solitário 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 Tradicional 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 Cedo 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 Cenário Ceno Cenário 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 Bilho De Praia De praia Brilhante Brilhante Contundente Contundente Tamanho Tamanho Sentar Sentar Solitário Solitário Tradicional Tradicional Cedo Cenário Cenário Objetivo 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 Envergonhavam 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 Senhores Graduado 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 Capitão 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 Qualquer 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 Ambulância 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 Nós Nós Noche. 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 Verato. 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 Arrumado. 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 Objetivo. Objetivo. Envergonhado. Envergonhado. Senhores. Senhores. Graduado. Graduado. Capitão. Capitão. Qualquer. Qualquer. Ambulância. Ambulância. Noche. Noche. Verato. Verato. Arrumado. Arrumado. Seu. 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 De várias. De várias. De várias. De várias. Famoso. 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 De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. De qualquer forma. Meio. Meio. Maio, 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 pertencer, 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 colheita. Colheita, colheita, colheita. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Muito pequeno. Olavo, 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 Olavo. Importante. 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 Seu. Seu. De várias. De várias. Famoso. Famoso. De qualquer forma. De qualquer forma. Maio. Maio. Pertencer. Pertencer. Colheita. Colheita. Muito pequeno. Muito pequeno. Ao lado. Ao lado. Importante. Importante. Lavandria. 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 Aranha. 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 Aranha Chão 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 Medo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Levantar 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 Classe 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 Confortável Abraço 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 Menção 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 Lavanderia Lavanderia Aranha Aranha Chão Chão Medo Medo Agência dos Correios Agência dos Correios Levantar Levantar Classe Classe Confortável Confortável Abraço Abraço Menção 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 Sujeito 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 Costa 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 Coragem 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 Palácio Palácio Acordado 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 Conforme 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 Reclamar 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 Diferente 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 Dinossauro 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 Entrar 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 Sujeito 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 Costa 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 Coragem Coragem Palácio 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 Acordado 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 Conforme 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 Reclamar 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 Dinossauro DINOSAURO ENTRAR ENTRAR EMBOS 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 ESTUPIDO HÁBITO 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 METADE 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 PRIVADO 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 TOS 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 ENCONTRAR 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 ESTRANGEIRO-ME 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 lidar com compreendo compreendo ambos estúpido hábito hábito metade metade privado privado tosse tosse encontrar encontrar estrangeiro estrangeiro lidar com lidar com compreendo compreendo partida 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 RECIOSO 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 discutir isto 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 vela 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 greve 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 Ladra-o 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 Teatro 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 Gritar 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 Crescer 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 Recioso Recioso Discutir Discutir Isto 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 Vela Vela Greve Greve 累 Ladra-o Labra-o Labra-o éc RS Lavra-o Lábra-o Templo Lábra-o Lábra-o Teatro Crescer. Dicionário. 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 Ainda. 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 Tal. 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 Unha. 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 Linha. 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 Culpa. 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 Engenheiro. 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 Alto. 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 Empurrado 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 Faculdade 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 Dicionário Dicionário Ainda Ainda Tal Tal Unha Unha Linha Linha Culpa Culpa Engenheiro Engenheiro Alto Alto Empurrado Empurrado Faculdade 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 Espaço 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 Proprio 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 Expressar 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 Março 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 FANHA 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 CUTAR 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 NEGRAO 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 ENTRE 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 PERDOAR 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 BALANÇO 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 ESPAÇO ESPAÇO PERDOAR 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 Falha. Falha. Clutar. Clutar. Negrau. Negrau. Entre. Entre. Perdoar. Perdoar. Balanço. Balanço. Valioso. 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 Ler. 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 Muito. 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 Segundo. 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 FRIADO ALGUM LUGAS HISTÓRIA 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 VIZINHO 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 Valioso Valioso Ler Ler Muito Muito Segundo Friado Friado Algum lugar Algum lugar História História Vizinho Vizinho Anjo Anjo Banheiro Banheiro Ficar de pé 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 Pesa Peça 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 Oposto 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 Cola 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 Dar 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 Esqueço 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 Favor 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 Assustado 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 Tor 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 Krida 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 FICAR DE PÉ FICAR DE PÉ PEÇA PEÇA OPOSTO OPOSTO COLA COLA DAR DAR ESQUEÇO ESQUEÇO FAVOR FAVOR ASSUSTADO ASSUSTADO TOR 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 QUERIDA QUERIDA CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM CONFIAR EM RESTAURAR RESTAURAR SOMENTE 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 CAPAZ 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 CASAR 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 CAMINHAVA 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 ARMARIO DE ROUPA 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 Empresa Conhecer 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 Inteligente 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 Confiar em Confiar em Restaurar Restaurar Somente Somente Capaz Capaz Casar Casar Caminhada Caminhada Armário de roupa Armário de roupa Empresa 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 Conhecer 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 Inteligente Inteligente Explicar 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 Solo 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 Comparecer 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 Ones 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 Contra 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 Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Pegue 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 Retorna 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 Servir 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 Explicar Explicar Solo 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 Comparecer 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 Ones Ones Contra 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 Rápido Servir Reparar 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 Emprestar 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 Nervoso 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Trabalhos 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Honesto 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 Construir 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 Apreciar 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 Sempre 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 Repar 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 Emprestar Emprestar Nervoso 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 Coçar Arranhão Coçar Arranhão Trabalhos 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 Guarda-chuva 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 Honesto 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 Construir 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 Apreciar Apreciar Sempre Sempre. Trabalho. 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 Que? 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 Gosto. 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 Basketball. 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 Aventura. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Leva. 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 Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Campo. 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 Pensar. 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 Trabalho. Trabalho. Quê. Quê. Gosto. Gosto. Básquetball. Básquetball. Aventura. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Leva. Leva. Avise prévio. Avise prévio. Avise prévio. Câmbio. Campo. Campo. Pensar. Pensar. Diligente Corrigir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Segue 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 Ensolarado 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 Confundir 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 Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Bravo 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 Lançar 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Diligente 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 Corrigir 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 Por sorte Por sorte Por sorte Segue 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 Ensolarado Ensolarado Confundir Confundir Segue Me Seis-tu. O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Ótomo. 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 Juntos. 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 Escolher. 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 Desde a. Desde a. Desde a. Desde a. Machucar. 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 Durante. 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 Durante, silencioso, 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 silencioso. Círculo Dor de estômago Dor de estômago O suficiente O suficiente Ótomo Ótomo Juntos Juntos Escolher Escolher Desde a Desde a Machucar Machucar Durante Durante Silencioso 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 Círculo 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 Dor de estômago Dor de estômago Dor de estômago Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Décima primeira Ciência 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 Chato 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 Perfeito 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 Coroa 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 Gastar 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 Estes 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 Quadra 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 Academia 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 Décima Décima Primeira Décima Primeira IC IC Ciência Ciência Chato 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 Perfeito 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 Coroa 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 Estes 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 Quadra 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 Academia Academia Estante 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 A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria A maioria Respeito 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 Registro 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 Acidente 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 Paravance 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 Droga 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 Taxi 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 Banho Banho Apesar 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 A oak A ighty A Respeito 問題 Respeito Autres Corvo Rect extinct rant Despeito Parábens Parábens Troca Troca Taxi Taxi Banho Banho Apesar Apesar Quer 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 Recusar 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 Criu 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 Premium 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 Máquina 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 Osso 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 Ruz 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 Salve 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 Amigáveis 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 Quer Quer Recusar Recusar Criou Criou Prémio Prémio Máquina Máquina Osso Osso Ruz Ruz Salve Amigáveis Amigáveis Tonte Tonte Morto 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 Psoe 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 Batata Discurso 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 Jornal 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 Entrada 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 Preguiçoso 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 Pente 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 Rosa 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 Minguem 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 Morto Morto Pessoa Pessoa Batata Batata Discurso Jornal Jornal Entrada Entrada Preguiçoso Preguiçoso Pente Pente Rosa Rosa Ninguém Ninguém Lagoa 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 Fornecem 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Além disso Além disso Além disso Além disso Mociaria 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 É medida É medida É medida É medida Magnético 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 Deve 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 Pressa 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 Frequentemente 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 Lagoa Lagoa Fornecem Fornecem Com um ouro Com um ouro Além disso Além disso Mociaria A medida A medida Magnético Magnético Deve Deve Pressa Pressa Frequentemente 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 A CIDADE NO BRASIL